Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma promoção, vou dizer assim, que a Epic Games está fazendo no Fortnite, no caso, aí com outro jogo da Epic, que se você comprar na loja da Epic Games certo jogo, você consegue uma Zadelta gratuita no Fortnite. A mesma coisa com o Assassin's Creed, que eu comentei, se você comprar o jogo ali, você consegue a skin, os itens do conjunto. E agora tá rolando a promoção com esse jogo chamado Tainatinas Wonderlands, acho que é assim que se fala. Olhem só o que o Ian Zitz comentou no seu Twitter. Compre a edição Tainatinas Wonderlands na Epic Games Store e receba a Zadelta pônei de diamante no jogo. A Zadelta, no caso, aparece atrás da skin, como dá pra ver, que é um pônei de diamante, como o próprio nome diz. E a gente tem uma imagem dela dentro do jogo, você fica montada em cima do pônei, fica bem legal, ele tem o arco-íris ali de rastro, vou dizer assim. Lembra bastante aquela Zadelta até do Deadpool, só que esse formato aí é de diamante, um pouco diferente, mas a Zadelta bem legal. E olhem só, qualquer compra de Tainatina Wonderlands na Epic Games Store, antes da 1h da manhã do dia 26 de março, você consegue então a Zadelta na conta. Então essa promoção tem data limite. A Zadelta também vai ficar disponível para compra na loja do Fortnite a partir das 9h da noite do dia 1º de abril. Então se você não quiser comprar o jogo pra pegar a Zadelta, você pode comprar a Zadelta separado no dia 1º de abril. Aí você pergunta, e quanto que tá custando o jogo? Então, mano, R$300, sim, R$300. Tá muito, muito caro, tá? Só que um detalhe que eu achei curioso, esse jogo vai ficar disponível somente no dia 24 de março, tá? Então a promoção vai até, como a gente comentou, até o dia 26. Então a galera não vai ter muito tempo ali pra comprar, mas enfim, pra testar o jogo também não. Mas talvez o jogo entre em promoção nos próximos dias, não sei. Porque Epic Games não colocou promoção, como fez com Assassin's Creed. E realmente, R$300, se você só quer a Zadelta, não tá valendo a pena, né? Vale muito mais a pena você esperar a Zadelta ser lançada na loja. Só que se você quiser comprar o jogo, aí sim, né? Vale a pena você comprar, afinal, aí você consegue a Zadelta como um bônus. De qualquer forma, então tá aí. Se você tá afim de comprar esse jogo, né? Tá custando R$300 e você consegue uma Zadelta no game. E lembrando que a Zadelta vai ser lançada na loja no dia 1º de abril, tá? E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um campeonato do Playstation, que vai tá rolando, então, no dia 11 e 12 de março. Ou seja, nessa semana, sexta e sábado. Olhem só, né? Se você tem uma plataforma Playstation 5 ou Playstation 4, você pode participar. Lembrando que é necessário você ser assinante do Playstation Plus. Os prêmios. Cada região, né? Tem prêmios conforme o desempenho. E se você conseguir oito pontos, né? Que eu já vou comentar mais detalhes. Você consegue, então, na rodada 1, né? Oito pontos. Esse emoticon chamado Neoverse. Esse emoticon já tinha sido vazado. Eu até comentei que poderia ser aí um pacote do Playstation, mas não, é uma recompensa desse campeonato, beleza? Ou seja, se você conseguir oito pontos na rodada 1, você já consegue o emoticon. É muito fácil você conseguir oito pontos, como dá pra ver. Esse é o sistema de pontuação, né? Da rodada 1 e da rodada 2. Lembrando que a rodada 2, né? Somente os primeiros colocados da rodada 1, tá? E as premiações, então, né? Finais aí são essas aí. Olhem só. Na região do Brasil, na primeira colocada, na primeira dupla, porque é um campeonato de duplas, consegue 1.500 dólares e a premiação vai até a colocação 25, beleza? Então tá aí, né? Se você tem Playstation 5, Playstation 4, né? Conhece alguém que joga nessa plataforma também. Não custa nada você participar. Lembrando, se você não ficar nas melhores posições pra pegar a premiação em dinheiro, só fazendo oito pontos, você consegue o emoticon. Realmente muito, muito simples. Mudando agora de assunto, mano, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre o modo RPG do Fortnite. Não sei se todo mundo lembra, mas há um tempinho atrás a Epic vazou acidentalmente, né? Vamos dizer acidentalmente, porque talvez tenha sido de propósito. Essa imagem é de um modo que eles estão desenvolvendo. Pra quem não sabe, né? A Epic já deixou muito claro que eles estão vendo outros modos pro jogo. Não ficar somente modo criativo, modo Battle Royale, eles querem expandir um pouco mais. E essa imagem vazada dá a entender que eles estão criando, estão desenvolvendo um modo RPG. E tipo assim, mano, nada além dessa imagem foi encontrada nos arquivos a respeito desse modo. Porém, na última atualização, alguns itens bem misteriosos foram vazados. Que são tipo armas, tá ligado? Que os leakers comentaram que vão chegar no modo criativo armas diferentes que nunca chegaram no Battle Royale. Tipo um machado, uma espada também, né? Um pouco diferente da Lâmina do Infinito, que não foi lançada na época. E a gente pode ver nessa imagem aí, né? Desse modo RPG, que os personagens estão segurando armas, né? Claramente, né? O Peixoto tá ali com escudo, uma lança, a Ursinha Rosa com arco e flecha. A gente pode ver o Jones também, né? Segurando uma espada, o Bananão segurando aí, pelo que parece, né? Um cajado, alguma coisa assim. Então, né? Armas, né? Diferenciadas vão fazer parte desse modo. E como eu falei na última atualização, algumas armas bem diferentes foram encontradas nos arquivos. Os leakers, né? Tudo comentando que vai chegar no modo criativo. Mas quem sabe, né? Mais no futuro, isso pode chegar aí nesse modo RPG que a Epic Games tá desenvolvendo. Aí você me fala, E é confirmado que esse modo vai chegar? Então, não é confirmado porque a Epic nunca falou, né? Especificamente do modo RPG. Mas como essa imagem, né? Foi vazada um tempo atrás. A Epic já deixou claro também, né? Que eles querem expandir o mundo do Fortnite. É muito possível que sim, esse modo tá sendo desenvolvido, né? Por baixo dos panos aí. Pode estar chegando muito em breve, já quem sabe, tá? Então tá aí, né? Se você curte RPG, né? Pelo jeito, esse modo vai ser RPG, alguma coisa assim do jogo, né? Fique ligado. Se tiver alguma informação, né? Oficial sobre isso mais pra frente, claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui, né? Mesmo assim, achei um assunto interessante, né? Pra abordar nesse vídeo, né? Pra quem não tava sabendo, na última atualização, né? Algumas armas bem misteriosas, né? Quem sabe eu vou ver desse modo foram colocadas já nos arquivos do jogo. E pra finalizar, mano, só quero falar dos desafios que foram liberados ontem. Pra quem não notou, aí com temática dessa semana, né? Que tem ali o tema das galinhas. São vários desafios, né? Que você pode pegar, né? 8.000 XP cada um. Um deles, para você voar 20 metros de uma vez só com uma galinha, bem fácil. Para você quicar aí num guarda-sol, num pneu ou os lançadores de teia para se balançar 3 vezes seguidas enquanto segura uma galinha. Pegar uma galinha em diferentes partidas, 3 partidas diferentes. Lançar galinhas para longe 5 vezes. Deslizar continuamente por 30 metros segurando uma galinha. Caçar duas galinhas de saque ou corvo de saque. E para você abrir um cofre enquanto segura uma galinha. Então tá aí, né? Todas as missões envolvendo galinhas que você pode completar, né? Conseguir mais XP extra na sua conta caso você tá afim de upar aqui no final dessa temporada. E só pra encerrar aqui nesse assunto da semana da galinha, né? Um detalhe também interessante é que agora você pode encontrar, né? Mais penas da protetora nos baús. Ou seja, se você não pegou, né? Todos os estilos aí, né? Da protetora você pode estar pegando agora mais facilmente, né? Porque as penas você encontra com mais facilidade, né? Obrigado, galinhas. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você tá afim de comprar, né? Então o jogo Tinas Tainas Nossa, eu não sei como é que se fala Wonderlands na loja da Epic Games é ficar ligado então que você consegue a Mazadelta aí no Fortnite, né? Lembrando que a Mazadelta vai ser lançada no dia 1º de Abril. Não sei quantos bucks vai custar mas a Mazadelta tá muito bonita, né? Então quem sabe pode ser uma raridade épica ou até mesmo lendária. E se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Saber também, né? Que a Epic Games já tá desenvolvendo quem sabe o modo RPG do jogo que pode ser lançado aí no futuro, né? Quem sabe ainda nesse ano aqui de 2022. Então é isso, mano. Aquele abraço se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!